Se estiver pela manhã, se estiver vendo pela tarde, good afternoon, se tiver, se você estiver vendo esse vídeo pela noite, good evening, ok? Então, mais uma aula de inglês hoje, né? Hoje é o quê? Quinta-feira, 21 de maio já, mas quase terminou, faça rápido. Então, hoje a gente vai fazer a recapitulação da aula anterior sobre o different words, né? What's the different words? Onde a gente falou sobre grupos, né? O grupo só de animais, um grupo só de partes do corpo humano, um grupo só de material escolar. Para a gente dar uma rápida lembrada nisso, para que a gente pegue o fio da meada e venha continuar, certo? O conteúdo, certo? A gente vai dar uma continuada hoje, mas a gente vai complementar com outro assunto também, chamado AMAN, ok? O uso dos artigos A e AN, que são artigos indefinidos, ok? Então, hoje, aqui nessa nossa aula, a part 2, que a gente tem um what's the different words, ok? Em seguida, a gente vai ver aqui mais um grupo, ok? Um grupo de qualities. Os americanos falam coil, qualities, 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 certo? O pessoal já vai dar a terra, a terra da rainha, já falam qualities, ok? Então, qualidades, né? Como vocês já estão quase vendo aí, quase supondo, a gente tem só algumas qualidades aqui para entender o grupo, certo? Então, aqui seriam características de pessoas ou coisas, ok? No caso aqui em qualities, a gente tem beautiful, certo? Muito voltado para mulheres, que é beautiful, e para a natureza, certo? Para homens, vocês já falaram handsome, handsome, ok? O handsome é mais usado para homens. E já o beautiful, que é o mais conhecido do inglês, é usado para mulheres, é usado para a natureza, certo? É usado para qualquer coisa, certo? Não é muito adequado para homens, não, ok? E aqui a gente tem o good, good, ok? Que é o bom, pode ser também traduzido como bem, ok? Good, ok? Mas é a qualidade de ser bom para alguém, certo? Good, ok? Aqui em seguida a gente tem small, small, pequeno, ok? Small, ok? Por isso que aqui, como vocês percebem, aqui a gente tem o beautiful, look, e aqui a gente tem uma super heroína, né? Só que bem small, bem pequeno. Mas aqui em cima a gente tem já o contrário, não é isso? E apósito, a gente tem aqui o big, ok? Big quer dizer grande. A gente tem aqui, que esse daqui é o Iron Giant, Giant Iron, Iron Giant, eu não lembro bem da ordem, não. Mas é um filme muito conhecido da Disney que eu posso até, inclusive, aproveitar a oportunidade da aula e recomendar aqui, certo? Para vocês, na luz do terceiro ano, certo? O Gigante de Ferro. É um filme muito bonito, que passa uma missão muito bonita de vida, certo? E ele aqui está dentro da nossa atividade de hoje como big, como grande, né? Onde as pessoas pensam que é um ser mau, mas na verdade ele é bom, ok? E ele tem uma amizade muito grande com esse garotinho aqui, certo? Ele sendo big, ok? É o gigante de ferro esse daqui. Ok? Então, vamos juntos comigo. Beautiful. Good. Small. Big. Ok? No próximo aí, a gente já tem mais um grupo, ok? Isso aqui é de actions, ok? De ações. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, certo? A gente lista ali é uma ação. E, consequentemente, uma ação é o quê? Um verbo. Ok? Se eu olho, estou usando o verbo olhar. Se eu dou um passo, se eu ando, eu estou usando o verbo andar. Ok? Se eu me movimento, eu estou usando o verbo movimentar. Se eu respiro, eu estou usando o verbo respirar. Então, toda ação que a gente pratica é um verbo. Ok? Então, a gente tem aqui actions. Que os actions disponíveis que a gente tem aqui para a gente aprender no inglês é o cut. Cut, que é o verbo cortar. Ok? Temos o go, que é o verbo ir. Go. Ok? Temos o verbo se, que é o verbo ver. Como ela está olhando aqui, provavelmente ela está passando aqui pela parte do sul, onde tem as cataratas de Iguaçu, né? E pela janela ela vê aquela beleza ali, né? Que é o verbo se. Em seguida, a gente tem aqui o verbo open. Por isso que a porta está se abrindo. Open. É o verbo abrir. Open. E o contrário de abrir, aliás, desculpa. E o, a gente embaixo aqui, a gente tem o stop. Certo? Que é o contrário de go. Onde eu ia confundido com open. Certo? Então, go. Vá. Stop. Pare. Ok? E é o verbo parar. Então, vamos juntos comigo. Go. Cut. See. Open. Stop. Ok? Em seguida, a gente tem aqui a... Vamos entrar num outro conteúdo chamado A, N. Ok? O, A e o A, N. Ok? A e N. Ok? Aqui, a gente vai entender a diferença entre os dois. Ok? Basicamente, os dois têm a mesma tradução. Os dois significam um ou uma. Certo? Aqui não é um e uma, não. É um ou uma. Um ou uma. Certo? Tem o mesmo significado, professor? Exatamente. Certo? Tanto faz o A, como o A, N. Certo? Por que tem que haver dois, já que um tem o mesmo significado do outro? É isso que a gente vai ver agora. Ok? No próximo, olha só. A gente vai entender aqui o uso do A. Certo? When the next word starts with the consonant sound. O que quer dizer isso? Tem que ouvir. Quando a próxima palavra, depois do A, depois do substantivo, depois do artigo, descobre, depois do artigo, quando a próxima palavra vier, ela tem que ter o som de uma volta, de uma consoante. Consonencial. Todas as palavras que vocês veem aqui, começam com uma consoante. Ok? A primeira letra delas é consoante. E a gente só pode acrescentar o A, o artigo A, quando está dentro dessas condições, dentro desses parâmetros. Já aqui, tendo o mesmo significado que ele, mas tendo uma função diferente, vamos entender como é que a gente, quando a gente pode usar o A, certo? O que está dizendo aqui? Que a próxima palavra tem que começar com o som de vocal. Ok? Nós temos aqui, olha. An apple. An egg. An insect. An orange. An umbrella. An nectar. Ok? Se a gente for prestar atenção, até na hora da gente falar de pronunciar, é como se a gente fizesse uma emenda. Ok? An apple. An egg. An insect. An orange. An umbrella. An actor. E do mesmo jeito, aqui nem tanto, né? Mas aqui, normalmente, você dá a ideia, dá a ideia de na hora que você pronunciar, que você está juntando as duas coisas. Ok? Então, essa é a nota que vocês têm que se atentar. Já tem outro caso aqui, olha. Be careful. Cuidado. O som da letra é importante. A house. Ok? O som do H aqui, ó. Ele tem um som como se tivesse uma R, né? Começando. Então, olha. Nesse caso, a gente tem que usar a letra A, ou o artigo A. Uma casa. But, a palavra our. Olha só. Começa com H, certo? Mas o H aqui, ele não tem som. Ok? Ele é mútuo. Ok? Está dizendo aqui, ó. The age of beginning of our is silent. O H no começo da palavra hora, em inglês, é mútuo. Que nem o hora da nossa língua também, né? Se vocês repararem, a palavra hora também começa com H e o H é mútuo. Certo? E dentro dessa condição aqui, certo? A gente tem que usar o A, N. Certo? Mesmo que comece com H. Por quê? Porque esse H aqui, ele não tem som. Ok? Do mesmo jeito aqui, ó. An uncle. An uncle. Um tio. Ok? But, a university. Por que que eu não posso usar a university? E se começa com a N, se começa com a letra U. Ok? Vamos entender por que que eu não posso usar nesse caso. The U at the beginning of the university sounds like you. O que que está dizendo aí? Que o U, que é a letra U, no começo aqui da palavra universidade, university, não é isso? Tem um som como se tivesse U, como se começasse com o Y, não é isso? U, da palavra U. E consequentemente, a gente sabe que o Y é uma consoante, não é isso? Então, nessa razão aqui, se começa com um consoante, então tem que ser o A. University, ok? This rule applies to all words after A, or when, including adjectives, adverbs, ou seja, essa regra, ela se aplica a todas as palavras depois de A ou A N, isso incluindo adjetivos e adverbios. Vamos entender isso na prática. A cold day, um dia frio, a very crazy person, uma pessoa muito louca, ok? Olhem só os inícios. An easy lesson, an easy lesson, uma lição fácil, an interesting class, an interesting class. Uma aula interessante, ok? Aqui no próximo bloco, aqui no próximo slide, a gente já tem aqui como a gente usa, certo? Mais, de uma forma mais simples ainda, que vocês entenderem. How to use A or N. Usage examples. Aqui a gente tem o uso e a gente tem aqui exemplos. Use before words begin with a consoante sound. O que a gente aprendeu no slide passado? Que a gente usa antes de palavras que se iniciam com o som de consoante, né? A man, a lamb, a cat, ok? Use before words that begin with a vowel sound, ok? Vamos lá. An apple, an apple. Nesse caso, o que foi que falou aqui? Usa antes de palavras que começam com o som de vogal. An apple, an eraser, an umbrella, ok? E logo a seguir, a gente tem aqui os opposites. O que são opposites? São os antônicos. O que são antônicos? São os opostos. O contrário de uma coisa, ok? Quando você tem uma coisa, você já se falar de antônimo, você já imagina o contrário dela, ok? Então, aqui no próximo slide, a gente tem aqui, olha, por exemplo. Fast, que quer dizer rápido. O que é o contrário de fast? Slow, que quer dizer lento ou devagar. Young, que quer dizer jovem. O que é o contrário de young? Old, que quer dizer velho. Sad, que quer dizer triste. O contrário de sad, é happy, ok? Feliz. O contrário de in. In quer dizer dentro. Qual é o contrário dele? Out, que quer dizer fora, ok? Cold, que quer dizer frio. O contrário de cold, quer dizer hot. Can't, hot, ok? E por último aqui, a gente tem o down. Down, quer dizer para baixo. Se o contrário, se down é para baixo, então o contrário de down é up, que quer dizer para cima, ok? Fast, slow. Young, old. Sad, happy. Down, up. Cold, hot. In, out. Ok? No próximo slide, a gente tem aqui o verbo to have, que é o verbo ter. Ok? Quando você tem algo, você possui algo, você usa o verbo have, que é o verbo ter. Olha aqui, dois exemplos. I have a ball. Eu, I, have, tenho, a ball. Uma bola. Ok? Nesse outro caso aqui, she has a ball. She has a balloon. Ela, she, has, tem, a balloon. Um balão, ok? Então, aqui os dois destaques das práticas. O have e o has. Ok? No próximo slide, a gente tem aqui os pronomes dentro da caixinha amarela. Ok? No caso, I, quer dizer eu. Olha só. We, quer dizer nós. They, quer dizer eles. E também pode ser elas. Ok? You, quer dizer você. Ou quer dizer vós. Ou vocês. Ok? E aqui os três diferentões é o he, she e o it. He, quer dizer ele. She, quer dizer ela. E o it, quer dizer ele ou ela. Só que você não pode usar para pessoas. Ok? Você pode usar para qualquer coisa. Para animais, para natureza, para objetos. Mas o it não pode ser usado para pessoas. Ok? Então, aqui nós temos as duas conjugações. Nós temos dois tipos de conjugar o verbo ter. Que é o verbo have. Ok? O have, que é para esses pronomes. Ok? E o has, que é para he, she e it. Ok? Não posso usar o have para esses três aqui. Assim como eu não posso usar o has para esses quatro aqui. Certo? Gramaticalmente isso é errado. Se eu fizer isso. Olha só aqui. No present. Como a gente vai formar frases para perguntar? Como é que a gente faz? Normalmente a gente tem o do e o does. Ok? O do, ele normalmente é usado para esses quatro aqui. Do. Certo? O do, qual é a tradução do do, professor? Ele não tem uma tradução. Ele precisa de um outro verbo para você dar um significado para ele. Certo? Ele normalmente é usado em situações em que você vai fazer uma pergunta. Ok? Para outro, igual para qualquer verbo. Ok? Menos o verbo to be. Do you. Por exemplo. Do I have. Ok? Do you have. Do. Do we have. Do they have. Ok? E assim eu usaria o das. Ó. Does she. Does he have. Does she have. Does he have. Nesse caso aqui, ó. O verbo ou o verbo have. Ele se aplica a esses três só por causa do auxiliar das. Ok? Does he have. E eu poderia dizer que eu preciso assim. Does he has. Não. Ok? Gramaticalmente é errado. Certo? O das aqui, ele está predominando dentro de uma pergunta. Certo? Sabendo que o das é só usar para esses três. Então, tanto faz eu usar aqui, tanto para ali, para esses três, como para esses quatro que eu uso ali, o have. Ok? Mas cuidado quando a gente for fazer o uso do auxiliar. Que é o auxiliar do e o auxiliar das. Das vem para eles três. E o do vem para eles três. Lembrando que esse auxiliar é para quê? Quando eu for fazer perguntas. Ok? Aqui a gente tem o present já no caso de frases negativas. Olha, nós usamos o auxiliar don't. Ou, o que é o don't? É a junção do do com o not. Do, I, not ficou don't. E complementa com o verbo have. Só que antes do auxiliar don't, de negação, eu uso ter um desses quatro aqui. Certo? I don't have. Eu não tenho. Ok? You don't have. Você não tem. We don't have. Nós não temos. Ok? You don't. They don't have. Eles. Ou então elas. Não tem. Ok? E já aqui no caso, para esses três aqui, nós usamos o does com o not. Juntou ficou o doesn't. Doesn't. Ok? He doesn't have. Ele não tem. She doesn't have. Ela não tem. It doesn't have. Ele ou ela se referir. Qualquer coisa. Menos a pessoa. Certo? Não tem. Ok? E aqui, para afirmativos. Certo? Desse ponto aqui, a gente não... Eu vou só dar uma rápida preliminar, certo? Mas, na verdade, não condiz com o nosso conteúdo. Está aqui mesmo, só para complementar o verbo have no passado. Ok? Por enquanto, a gente vai se prender só a esse, certo? Mas, aqui, só para nível de conhecimento, certo? Para vocês, nós temos o verbo ter no passado. Se eu tenho, I have no presente, então, no passado, eu tive. I had. Ok? Ok? She had. He had. It had. Ok? Para todos os verbos, nós usamos o had. Do lado bom é esse, que não tem negócio de have e had. E has não. Só esse daqui para todo mundo. O lado bom é o passado. Então, aqui, para fazer a pergunta. No lugar de eu usar o do ou o das, eu só uso o did. Olha que coisa boa. No passado já, simplifica mais, né? Dá até uma melhorada nas coisas, ok? Então, aqui, o did é usado para todos os sujeitos. Tanto faz para esses quatro, como para esses três, certo? Nós usamos o did. Did you have... Did you have... Você teve... Did she have... Ela teve... Ok? E para negar, eu pego só o did e junto com o not, do jeito que eu fiz aqui, no presente. Unir o did com o not, ou o didn't. Didn't have... I didn't have... Eu não tinha. He didn't have... Ele não tinha, ok? Em seguida, a gente tem aqui um challenge para vocês. Desafio de praxe. O que eu vou fazer aqui com esse desafio? Faça um cartaz com frases usando o verbo to have. Frase na forma negativa ou na forma interrogativa, ou seja, quando você vai perguntar. Olha um exemplo aqui, ó. Do you have a car? Você tem um carro? Se sim, você diz o quê? Yes, I do. E se caso não tiver? No, I don't. Vocês vão elaborar também frases com a forma afirmativa, se afirmando, ok? Um exemplo aqui, ó. She has three apples. Ela tem três maçãs, ok? Então, aqui é uma frase afirmativa. E aqui, para terminar, frases na forma negativa, ok? Do jeito que a gente viu lá naquela explicação no slide anterior. They don't have a house. Eles não têm uma casa, ok? Então, eu vou esperar o challenge de vocês, ok? Onde vocês fazem os cartazinhos. Você pode simplesmente pegar duas folhas de ofício mesmo, se vocês estiverem em casa, certo? Mas, portanto, que faça bem organizado, certo? De um modo, assim, bem inspirador, ok? Onde você pode emendar as duas folhas, colar ela aqui uma na outra. E vocês podem montar o post aí de vocês, ok? Vocês podem montar. Aí vocês colocam lá, interrogativo, interrogativo. Aí vocês criam uma outra frase, certo? Não pode pegar aqui, já do que está aqui disponível para vocês, certo? Vocês têm que elaborar outras frases com o verbo reto. Na interrogativa, na afirmativa e na negativa, ok? Conto com vocês. Aí, então, para a gente terminar a aula, aqui na nossa atividade de hoje, a gente tem as páginas 18, 19 e a página 20 também, certo? Na página 18, aí, o enunciado diz, complete com A ou A N. Lembra dos artigos 1 ou 1? Tanto faz com A, com A N. Então, vocês vão completar de acordo com a explicação aqui. Na questão 4, talk to your friends. Converse com seus amigos. Aí a gente tem lá o exemplo. O que são? Aí, são, ok? De acordo com o que está na dinâmica, dentro do livro que vocês podem estar acompanhando aí. Na questão 5, ainda na página 18, diz, ligue as palavras na esquerda com os grupos da direita, ok? Vocês podem usar o dicionário para ajudar vocês, certo? É importante que vocês façam sempre um uso deles. O dicionário. Objects, que seriam objetos. Qualities, que são qualidades. E actions, que seriam ações. Que foi o que a gente viu lá nos primeiros slides aqui dessa aula, ok? Na questão, na página 19, a gente tem a questão 6, onde diz o seguinte. Desenhe a palavra diferente de cada grupo, ok? Então, a gente vai usar também o dicionário. Ok? E aqui na página... Ainda na página 19, a questão 7, diz... Circle and... Listen and circle. Você circula a palavra certo, ok? E, finalmente, na palavra 20, diz o seguinte, na questão 8. Circule a palavra contrária, ok? Lembra dos opostos? Um diferente do outro. Você também pode usar o dicionário aí, certo? De acordo com o que a gente viu aqui também. E na questão 9, diz... Put the words in the right order, write them. O que está dizendo aí? Vocês vão colocar a palavra na ordem certa e escrever elas. Também usando o dicionário. Então, conto com vocês, certo? Nos vemos, então, na próxima aula. Bye, bye. Nice day. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí